Muitas pessoas pensam que tornar-se rico ou pobre é um fato aleatório e imprevisível sobre o qual nós não temos controle, mas para o autor do livro Segredos na Mente Milionária não há nada de aleatório ou imprevisível nisso, está tudo na sua mente, ou melhor nos seus padrões mentais e hoje eu vou revelar o padrão de quem fica rico. Eu sou Cintia Brunelli e estou fazendo uma série de vídeos sobre o livro Segredos na Mente Milionária para você destravar sua vida e prosperar, então eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores dessa série, os seus pensamentos têm origem na sua programação passada ou no seu condicionamento. Nós somos condicionados a pensar o que pensamos desde a nossa infância, mudando a programação você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento se estabelece de três maneiras principais. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. A segunda são os exemplos que você teve, como pai e mãe. E a terceira são os episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Tudo isso moldou as suas crenças sobre dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. Nos dois vídeos anteriores eu expliquei as duas primeiras influências sobre o seu condicionamento, que são a programação verbal e os exemplos que você teve na infância. Se você não assistiu, eu recomendo que você procure aqui no canal, depois que esse vídeo aqui acabar, porque vale a pena. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira forma de condicionamento, ou terceira influência, que são os episódios específicos. Quais foram as experiências com o dinheiro, seja presença ou ausência de dinheiro, riqueza e pessoas ricas ou pobres que você teve na infância. Esses episódios são extremamente importantes porque moldaram as suas crenças, ou melhor, as ilusões que hoje governam a sua vida. O livro Segredos da Mente Milionária dá um exemplo. O autor disse que uma enfermeira chamada Jose contou a ele que os seus rendimentos eram excelentes, mas ela sempre gastava tudo. Quando eles cavaram um pouco para entender os motivos dessa atitude, ela falou de um episódio que ela viveu aos 11 anos de idade. Ela estava com os pais e a irmã num restaurante, e aí a mãe e o pai começaram a discutir por causa de dinheiro. Eles viviam brigando por causa disso. Aí naquele dia no restaurante, o pai ficou de pé, começou a gritar e bater na mesa com o punho, enfurecido com o rosto vermelho, quando de repente ele ficou azul, e ele caiu no chão, se estatelou porque teve um ataque cardíaco. A Jose era da equipe de natação da escola, e ela tinha feito um treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Então ela tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Naquele dia em diante, a sua mente passou a associar o dinheiro à ideia de dor. Então não é de se admirar que depois de adulta, a Jose tenha passado a se livrar de todo o dinheiro que ela ganhava, em uma tentativa inconsciente de dar um fim à sua dor. Outro dado interessante é o fato de ela ter se tornado enfermeira. Talvez inconscientemente ela ainda estivesse tentando salvar o pai. O livro Segredos da Mente Milionária conta que ela foi ajudada a identificar e revisar o seu antigo modelo de dinheiro. E depois disso ela ficou a caminho de se tornar financeiramente independente. É impressionante perceber como a programação passada governa todos os aspectos da sua vida financeira. Ele também pode interferir na relação que você tem com o seu parceiro, caso vocês tenham um modelo mental de dinheiro que seja diferente. O livro também traz um exemplo de uma situação da infância da esposa do próprio autor. E como isso futuramente influenciou na relação entre os dois. Quando ela tinha oito anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão do sorvete na sua rua, ela corria até a sua mãe para pedir uma moedinha para comprar o sorvete e daí ela ouvia a seguinte resposta. Sinto muito, querida. Eu não tenho. Peça ao seu pai. E aí então o pai dela dava uma moeda e ela ia comprar o sorvete. Feliz da vida. Toda semana essa mesma história se repetia. O que foi então que ela aprendeu a respeito do dinheiro? Ela aprendeu que os homens é que tem dinheiro. Ela aprendeu que a mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, que era a sua deusa, não tinha dinheiro, então ela pensou que era assim que as coisas deveriam ser. Além disso, ela associou a ideia de dinheiro a um prazer imediato. Ela se livrava inconscientemente de todo o dinheiro que ela ganhava, sempre para gastar com algo que lhe desse prazer, mais ou menos como uma criança que quer um sorvete. O autor do livro conta que isso trouxe várias brigas entre o casal, porque ele cresceu com a crença de que o dinheiro deveria ser acumulado para proporcionar liberdade. Ou seja, quando a mulher gastava o dinheiro, ele interpretava que ela estava acabando com a liberdade futura do casal. E do ponto de vista dela, sempre que ele a impedia de gastar, ele estava tirando o seu prazer de viver. Então, eles tiveram que aprender a reavaliar os seus modelos financeiros e pararam de brigar por causa de dinheiro. Aliás, ele menciona que as estatísticas mostram que a causa mais frequente de separações e divórcios é o dinheiro. E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si, mas o conflito entre os modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou deixe de ter, se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem você se relaciona, há um grande desafio na sua frente. Isso vale para pessoas casadas, namorados, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com o dinheiro em si. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, você conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça ambos. O primeiro passo é se conscientizar de que os arquivos de dinheiro da outra pessoa são provavelmente diferentes dos seus. Em vez de se aborrecer, procure compreender. Faça o possível para saber o que é importante para ela nessa área e identifique as suas motivações e os seus receios. Assim você vai estar lidando com as raízes e não com os frutos e vai ter uma boa chance de solucionar o problema. Do contrário, pode perder a esperança. Para haver mudança em relação às memórias, dos episódios específicos. Há um exercício que você pode fazer com o seu parceiro ou com a sua parceira. Sentem-se e falem sobre histórias envolvendo dinheiro que cada um de vocês tem na memória ou que ouviam quando eram crianças. Os modelos familiares de dinheiro e os episódios emocionais que tenham vivido. Descubram também o que o dinheiro realmente significa para ambos. Prazer, liberdade, segurança, status. Isso vai ajudar vocês a identificar os seus modelos de dinheiro atuais e descobrir os motivos das suas divergências nessa questão. Em seguida, falem a respeito do que vocês querem hoje. Não como indivíduos, mas como parceiros. Cheguem a um acordo e decidam sobre os seus objetivos gerais e as suas atitudes em relação a dinheiro. O livro também dá a ideia de vocês escreverem em um papel uma lista das ações que os dois consideram positivas para guiar a sua vida. E para mudar o seu modelo de dinheiro, o autor fala que existem quatro etapas. Conscientização, entendimento, dissociação e declaração. Conscientização é pensar num episódio emocional específico a respeito de dinheiro que você tenha vivido quando era criança. Entendimento é escrever sobre como esse episódio pode ter afetado sua vida financeira atual. Dissociação é você compreender que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é. Pois agora você tem a opção de ser diferente. E declaração é você declarar que agora você se liberta das suas experiências passadas negativas com dinheiro e cria um futuro novo e rico. Se você chegou até aqui, eu proponho um exercício. Escreva nos comentários uma situação específica que você tenha vivido com o dinheiro quando era criança e que você sinta que foi impactante para você. Conte alguma experiência da sua infância envolvendo dinheiro. Te convido também a se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos dessa série eu vou continuar falando sobre os segredos da mente milionária e está realmente imperdível para quem tem o compromisso de mudar de vida. São lições que podem tornar qualquer pessoa capaz de controlar o seu poder interior, transformando-se em ator principal da sua vida para atrair sucesso e prosperidade dez vezes mais rápido. O fato que qualquer pessoa pode ter tudo o que quiser nessa vida, se aprender o segredo que eu aprendi e agora eu quero te repassar. Um segredo pode ser a diferença entre uma vida plena ou frustrada. O meu sonho é que todos conheçam uma mentalidade que faz alguém melhorar de vida. O mundo seria muito melhor. Quando eu entendi como tudo isso funciona, eu tomei a decisão que eu ensinaria isso ao maior número possível de pessoas. E agora eu estou aqui para te ensinar tudo isso da forma mais simples e descomplicada, sem enrolação. Para você que quer ter um conhecimento aprofundado e evoluir mais rápido, eu te convido a virar meu aluno e assistir ao treinamento Mestres do Universo. É tudo o que você precisa saber para transformar sua realidade. E tudo o que você precisa fazer é assistir às lições e colocá-las em prática. Esse é um treinamento altamente avançado e repleto de informações, de um jeito bem fácil de entender. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade, você precisa desse treinamento. Ao longo das aulas eu vou te levar em um processo de tomada e expansão da consciência. Tornar-se consciente é o primeiro passo no processo de mudança dos seus resultados. Eu vou te revelar o que ninguém fala sobre a lei da atração, ou seja, qual é o verdadeiro processo para que ela funcione 100% das vezes e você consiga materializar tudo o que deseja atrair para a sua vida. Cada aula é uma bomba de informação, de forma direta e objetiva, porque eu quero que você tenha transformação real na sua vida o mais rápido possível. Para saber mais sobre o treinamento Mestres do Universo, o link está na descrição do vídeo. Ali constam todas as informações. E para você entender mais sobre como a sua mente subconsciente opera quando o assunto é dinheiro e como ela pode impactar a sua vida financeira. Eu vou deixar aqui também uma playlist de vídeos para você saber como você pode reprogramar o seu modelo mental para o sucesso. Até!